Meu avô, eu perdi minha mão no final do ano passado, desde lá eu não vejo o meu avô sorrindo, desde lá eu não vejo ele. Só que hoje, quando ele tava chegando na arela, eu olhei por lá, pela janela do ano, e o avô tava assim ó, gringando junto com a torcida, cantando junto com a torcida, sorrindo! Por que vocês tão lutando? Por que vocês tão brigando? E entra dentro de campo e dá o máximo pra sair de fora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 O que é? 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 O que é?